Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Clá ABC 123 Def 456, espero que gostem e vamos para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri por hoje ficamos por aqui inscrevam-se no canal e até à próxima